E a construção da segunda ponte entre o Brasil e Paraguai vai sair do papel. O acordo foi assinado hoje no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba. E quem tem os detalhes e conta pra gente ao vivo é a repórter Malu Piccoli. Boa noite pra você, Malu. Quanto tempo a obra deve levar pra ficar pronta, hein? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. Simone, essa obra deve levar três anos para ser concluída. Nós falamos ao vivo aqui do Palácio Iguaçu, onde na tarde desta quinta-feira, o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Jr. e o presidente-geral brasileiro da Itaipu, o Joaquim Silva e Luna, assinaram este convênio que permite início imediato a essas obras. A ponte será financiada pela Itaipu e vai custar 463 milhões de reais. Quem administra as obras será o governo do Paraná e, conforme já disse, a estimativa é de que tudo fique pronto dentro deste prazo de três anos. Vamos ouvir o que disse o governador. No início de uma parceria com a Itaipu, que nós temos buscado construir na área de infraestrutura para o estado do Paraná. E, além disso, toda uma mudança na logística desses dois países, né? Vai melhorar a capacidade de entrada e saída dos países, a fiscalização das alfânicas entre os dois países. Mas, acima de tudo, levar mais segurança para quem, não só para o turista, mas para quem também faz o comércio exterior entre o Paraguai e o Brasil. É, Simone, vale lembrar que ainda há previsão da construção de uma terceira ponte, também ligando o Brasil ao Paraguai, dessa vez pelo estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, o fluxo do trânsito entre os dois países deverá ficar bem mais fácil. Simone. Certeza, uma obra muito importante que vai gerar muitos empregos, né? Obrigada pelas suas informações. E, Malu.